Música Fácil que vem do passado, visando presente pra mim, conjetado, agora te falo, repare no chute que empurra essa porra pra dentro do gol Vejo quem chega de bala, mas nunca me cala, fazendo barulho na casa, seu filho da puta não vem sapiando o segredo que vem do meu show Amadores, vários setores, não vá se juntar com amadores Mas já do resto eu não posso falar, mas só posso falar que tô vivendo Não preciso de internet pra mostrar que sou chapado de mim mesmo e sou folgado pro grupinho de faladores Farsas que brotam, otários que votam, relatos são fatos, de fato me soltam Parceiro, não é difícil perceber que as mesmas mãos que te seguram são as mesmas que te soltam Desculpa sem maldade quem fala, espinade da massa, na praça da massa, quem age eu sei Mas sem bom dentro, bom durante, mas sem massagem Da massa clã, zona norte, pilacragem, fala que pita, fala que fuma, fala que é zica, fala que buga Dentro de Gombara Miranda, até ele, ele fala que é zica Ah, para, no fim de pagação, não é incomum, parceiro 4 e 20 não, 4 e 21 Novo desabafo e bontão, mostra o feio de SPV que mostra o marrom A moda agora é crítica, ela moda pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem que late Novo desabafo e bontão, mostra o feio de Pedro Qualy, mostra o marrom A moda agora é crítica, ela moda pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem que late Como pode ver, as mães largaram, mãe das pestes Tá nos vestes com quem manda, pra onde vai, todo teste de quanto se pode manter filho Nesses trilhos de que não entendem seus pais Pais que nunca entenderam seus filhos, o que querem quando aderem Faz, depois pensa, ganhar recupência, pouca competência Pra se expor a quebra de sigilo, atrai tensão, engorrifa Quem fala mais, maior probabilidade de dar mixa Pior fonte aposta, finge, entendendo a alquimia, tesli, o monkey Nem tendo a roupa do Wizz Khalifa, foi seu ponto de vista Só pra te mostrar que, ator não é artista, exagero não é conquista Essa rede é a parede, não te rende, não transcende, desaprende Antes que a pista cobre da sua hora extra A besta e o abestado, em cada estado equivocada, aponta o dedo e testa A fé de quem organizou a festa De escola, nova escola, que a velha escola vai passar a bola E o agora é até o ir embora Empregado é o chefe, prazer breve de que atreve-se Serve-se, já que o mestre tá em greve aqui Novo desabafo e bontão, mostra o feio de SPV que mostra o marrom A moda agora é crítica na moda, pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem que late Novo desabafo e bontão, mostra o feio de Pedro Qualy, mostra o marrom A moda agora é crítica na moda, pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem que late Geração fuma e filma Geração fumadora de bosta, mais um camarim da massa O beck não disfarça, tu reclama comigo se fica com a pressão baixa Se tu tá na despo, venda o gole, desça na taxa Quero ver pulmão de aço, dá um trago no meu racha O seu perfil se encaixa no memo que faz a ronda racha Tá no seguro, então relaxa Tão infantil Aonde já se viu, só mãe te espera dentro do Renucleu Entra na banca só pra caguetar os mano Vai fingir que passa um pano mais de polícia Já basta o pai e o tio entrou no próprio covil Remesse é o caralho Um grande homem atrás do smartphone Vai ter que mudar de nome se não for mudar de plano Mas não posso me envolver porque heróizinho da internet ainda tem 15 anos Tão infantil Aonde já se viu, só mãe te espera dentro do Renucleu 4 e 20 não, 4 e 21 Pau no cu do cão, coragem que late Pau no cu do cão, coragem que late Se é pra loco eu sou terror, 100% sabotagem